Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como ativar a função pré-definir som na sua TV da TCL Android. Se ele sumiu e você não está conseguindo configurar, eu vou mostrar para vocês como é simples ativar ele novamente e configurar o áudio da sua TV de acordo com o seu gosto. Então pessoal, aqui no seu controle remoto, vai ter que entrar aqui na engrenagem, tá? Então você vai apertar aqui o botão da engrenagem. Apertou o botão da engrenagem pessoal, vou primeiro mostrar para vocês aqui no som que não tem opção aqui ó, de pré-definir, tá? Só tem opção de configurações avançadas e aqui não tem nada de pré-definir. Então aqui pessoal, para poder aparecer ele novamente aqui ó, vou mostrar para vocês. Então aqui em sistema você vai clicar em cima e como vocês podem ver pessoal, o modo esporte, ele está ativado. Quando o modo esporte ou o modo jogo está ativado, ele some aquela função para você. Então você não consegue configurar. Então eu vou desativar aqui e mostrar para vocês que agora vai começar a aparecer lá a função. Então você volta e vem na opção som. E ó pessoal, como vocês podem ver, já apareceu aqui ó, pré-definir som. Então aqui você consegue daí pré-definir, consegue configurar aqui de acordo com o seu gosto e também aqui mexer aqui nos gráficos também do áudio. Eu vou mostrar para vocês aqui também pessoal, que quando você também entra no modo jogo, ele também desaparece a função. Então ó, como vocês podem ver, aqueles dois modos ali pessoal, se estiverem ativados, tá? Eles não aparecem aqui para você fazer a configuração do som. Então vamos desativar novamente. Retorna e entra no som. Ó pessoal, é muito fácil, tá? E aqui você pode vir e pré-definir o som de acordo com o seu gosto, que já vai estar todas as opções aqui para você escolher. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri